E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre um lançamento da editora Devir cujo título deu muito o que falar, né? Não tem nada de mais, é a gente que é bem quinta série e eu tô falando de Como é Prima, tá? E qual é a polêmica em torno desse título, né? Usando as aspas aqui porque não é polêmica nem nada, mas é porque quando esse quadrinho foi anunciado aí há algumas semanas a Devir tinha feito o anúncio com o nome de Como Antigamente. Só que pouco tempo depois, antes que o quadrinho entrasse mesmo em pré-venda alguém foi no Twitter falar que a Devir infelizmente havia sido impedida aparentemente pelo licenciante de utilizar, de traduzir o nome Como é Prima pra Como Antigamente. Eles queriam que o nome em italiano ficasse o que faz algum sentido. Por quê? Porque esse aqui é um quadrinho francês, foi publicado pela leitura Delcour escrito e desenhado por um autor chamado Fred, desculpa, Alfred. E o que acontece? Na França o quadrinho se chama Como é Prima em italiano. Só que na França eles não têm esse duplo sentido, né? De Como é Prima e tal. E daí, enfim, a Devir foi meio que obrigada mas eu acredito que eles ainda estão tentando convencer o licenciante mas por hora o nome é Como é Prima, tá? Pode ser que depois mude, né? Até porque na Amazon, né? O link tá na descrição, inclusive a capa tá com uma faixa vermelha, né? Capa provisória. Então, não sei pode mudar, pode não mudar. Mas assim, afeta alguma coisa? Não afeta em nada, tá? Vamos deixar a quinta série pra lá e, sabe e vamos viver com Como é Prima. Se bem que isso aqui rendeu umas piadas ótimas, né? Lá no grupo da gente no Facebook, cujo link também está na descrição, caso você queira fazer parte alguém colocou assim na lista dos melhores do ano esse quadrinho ficou em sexto sabe? Em sexto, Como é Prima enfim, nada que um textinho aqui na quarta capa não consiga, sabe Como é Prima ou como antigamente em italiano, sabe? Enfim vamos deixar isso pra lá não tem polêmica nenhuma é só, né? Aquela temos aquele reflexo de rir mas, enfim faz sentido, por quê? Porque é a história sobre dois irmãos italianos Fábio e Giovanni, tá certo? Essa história aqui se passa em 1958 ou seja, pouquíssimo tempo após a Segunda Guerra Mundial que ainda continua fresca na memória dos italianos tá certo? Inclusive o Fábio ele participou da guerra como a gente vai descobrindo eu não vou dar muitos detalhes sobre isso porque tem muito a ver com a razão dele ter fugido da Itália isso aí, então vou deixar que vocês descubram vou tentar não dar muitos spoilers aqui mas, basicamente o Fábio ele deixou a Itália já há sei lá 15 anos ele mora na França hoje e é um lutador de boxe um lutador de boxe que já conheceu seus dias de glória mas hoje é decadente não tá ganhando mais nada tá afundado em dívidas e ele vive aquela vidinha medíocre dele ali na França afastado dos seus amigos e familiares que ele deixou pra trás na Itália eis que certo dia o seu irmão Giovanni que ele não via há mais 10 anos aparece chamando ele pra voltar pra Itália só que o Fábio ele já havia cortado as pontes com a sua família com a sua terra natal e diz que não volta e daí o Giovanni utiliza um argumento acho que é o melhor argumento pra convencer você a fazer alguma coisa ele tinha um potinho com as cinzas do pai deles mas mesmo assim o Fábio ainda reluta e ainda não quero só que como eu falei lembre-se ele está afundado em dívidas então ele decide voltar pra Itália só pra pegar a sua herança mas será que essa é a única razão? esses dois irmãos claramente tem assuntos mal resolvidos que eles vão resolver nesse road trip inclusive o quadrinho ele é uma grande road trip muitos críticos dizem que é uma referência aos filmes italianos dos grandes diretores como Fellini isso daí eu digo que são os críticos que dizem porque eu não conheço muito bem o quadrinho italiano portanto não seria capaz de fazer essa comparação mas dizem que lembra muitos filmes italianos de época então os dois embarcam a bordo de um Fiat Tico Cento e vão ali vendo altas aventuras caminho de volta da Itália no caminho de volta inclusive eles adotam um cachorro eles conhecem um padre conhecem bêbados loucos vão brigar muito e vão reencontrando figuras do seu passado o quadrinho vocês vão ver ele é magnificamente ilustrado magnificamente colorido o Alfred ele tem um traço muito bonito que é econômico mas que transmite tudo o que ele precisa e a gente vai vendo cenas de flashback também que são feitas em um estilo gráfico bem diferente da história de verdade porque enquanto a história de verdade ela tem esse traço aqui que lembra muito a linha clara como eu disse aquela economia de traço mostra apenas o essencial nas imagens de flashback ele utiliza apenas três cores esse bege o vermelho e o azul e essas imagens são como se fossem lembranças distantes sabe então você não sabe no começo exatamente o que é que está acontecendo você fica tá são imagens jogadas mas à medida que a história avança que a aventura entre esses dois irmãos que eles vão se reencontrando vão se reconectando essas lembranças elas vão ficando cada vez mais vívidas e os traços vão ficando mais apurados e você começa a entender o que é que essas imagens elas significam olha só então para quem não está lendo você está vendo isso aqui parece tudo meio abstrato você não entende muito bem você vai tentando decodificar isso aqui mas à medida que a história passa você vai caralho então é isso que ele quer dizer sabe estou ficando até arrepiado enquanto eu falo porque é realmente incrível e como eu disse é uma história de guerra mesmo que a gente não veja a guerra acontecendo afinal de contas se passa em 1958 fala sobre as cicatrizes da guerra as decisões que foram tomadas durante a guerra sabe então é incrível dialoga muito com o tempo atual pessoas que optaram pelo bolsonarismo sabe vocês vão entender bem quando vocês lerem isso aqui é um excelente quadrinho que ganhou o Fovdor em 2014 no Festival de Angulême que é o festival de quadrinhos mais importante do mundo no Brasil a gente é muito focado no Eisner que acontece todos os anos em San Diego e tudo que é de fato um prêmio muito importante mas a gente nunca pode perder de vista que o prêmio de quadrinhos mais importante mais relevante do mundo é o prêmio de Angulême e esse aqui foi eleito em 2014 o melhor álbum publicado naquele ano na França tá certo pessoal então é um grande quadrinho que a Devi está trazendo para o Brasil publicado originalmente pela editora Delcour tá certo e eu acho que merece a atenção de todos vocês esqueçam o trocadilho né o duplo sentido no título e peguem esse quadrinho porque realmente vale muito a sua atenção tá certo pessoal então eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado da resenha o link para compra está na descrição vai ser publicado se não me engano no mês de outubro tá certo e é isso espero que vocês se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos ativem as notificações para não perder os vídeos a gente está fazendo live aqui algumas vezes durante a semana seja membro também do Comic Zone clicando no botãozinho aí seja membro tá certo e se quiser apoiar o Comic Zone faça suas compras sempre clicando pelos links que estão aí na descrição beleza pessoal agora sim vou ficando por aqui como sempre não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito um grande abraço e até o próximo Comic Zone